Senhor presidente, demais colegas, o PSOL é contra esta prorrogação. Nós defendemos toda a investigação séria necessária, mas vamos lembrar. O contexto de aprovação dessa CPI em agosto do ano passado era um contexto de caças bruxas e como parte significativa do setor artístico e cultural defendia o governo passado, havia esse sentimento de vindita. É evidente que a lei Rouanet precisa ser aperfeiçoada, melhorada, para atender inclusive os artistas menos famosos, descentralizar em relação ao Sudeste. Agora, para nós, se a gente quer ampliar inclusive os incentivos à cultura, vamos aprovar o ProCultura, que anda a passo de cagado aqui. Vamos parar com esse tipo de atitude que às vezes é persecutória, não da justiça, mas da própria cultura em si. Há mecanismo para controlar sim a lei Rouanet e todo... Chico, para encerrar. Todas as ações para o nosso voto é não.